Pequenas Histórias 23 Essa manhã de quarta-feira, 31 de outubro de 2007, sol gostoso, indicando que será um dia plenamente agradável para todos, assim parece e assim deve ser. A paulista está de calçada nova, reta, lisa, bonita, pelo menos a parte que está pronta a qual ontem à noite pude constatar. O único senão é a cor cinza. Será que há algum artista maluco para uns desenhos surrealistas nela? Vivemos num ambiente cinzento, frio, sem atrativos, com pontos de cores aqui e ali, agora com a caçada cinza? Tudo bem. Melhor assim do que como estava. Acho que deveria ser assim as calçadas na cidade toda, plenas, limpas, sem camelôs e mendigos dormindo nos cantos das esquinas e prédios de humanos vazios de sentidos. Só espero que não seja invadida pelos vagabundos gananciosos lutando pela sobrevivência de um modo errado. Vejamos. A reforma da calçada da paulista ainda não chegou ao local onde, por oito horas por dia, sou prisioneiro da sobrevivência amarrado a uma coleira indicando onde estou. Se não tivesse aceitado o convite da cardiologista para visitá-la, não teria conhecido a parte da calçada concluída. Tinha a hora marcada para as dezoito e vinte. Uma cardiologista simpática, senhora já, talvez até avó, digo pela aparência, creio que chegando aos cinquenta, me examinou minuciosamente, perguntou quase sobre tudo. Vou marcar outro exame, sintelografia. Se nesse exame acusar de esritimia, será preciso fazer cateterismo. O que é cateterismo? Ah, não quero fazer não, senhora. Doutora, o senhor não tem querer. Se precisar, terá que fazer. A senhora está me deixando com medo. Já está sofrendo por antecipação? Já, doutora. Fazer o quê? É do ser humano. Mas não se preocupe. Só se acusar alguma coisa. Está bem, eu vou lhe dizer. Não vai acusar nada. Meu santo é forte. E tem outra coisa, seu Oswaldo. Outra coisa? O senhor vai ter que parar com os drinks na hora do almoço. Ah, doutora, a senhora vai tirar a inspiração para escrever as minhas pequenas histórias para o pessoal. Como vou fazer? Escritor que é escritor, não precisa desse tipo de inspiração. Concorda? Concordo, doutora. Mas acontece que não sou escritor. Tento ser. O pessoal que me conhece e tem o sacrifício em ler os meus textos, juram que sou escritor. Bem, só posso lhe dizer o seguinte. É para o seu próprio bem. Está certo, doutora. Assim sendo, saí do consultório mais de 19 horas. E como tinha marcado de me encontrar com a minha filha, fui andando até a estação do metroparaíso. E assim pude avaliar a calçada nova. Pastorelli.